Tati, como somar, como controlar os pontos que eu faço na família? Vem cá, que a Tati explica! O Quai ainda não tem um relatório onde ele mostre a sua pontuação semanal na família. E isso é muito complicado, porque o Quai paga uma tarefa semanal, que começa na segunda e vai até domingo. Porém, a contabilização dos pontos, a forma como o Quai mostra, é apenas dos últimos 30 dias de atividade sua na família. Então, isso é muito complicado. A única forma de você conseguir controlar os pontos que você faz na família para saber se você vai conseguir atingir aquela meta de pontos semanais para receber a monetização, é você, pegando a tabelinha de pontos, você faz a atividade e anota a tua pontuação. Por exemplo, se você fizer 5 horas de live, você sabe que você tem 30 pontos. Se você assistir 5 horas de live, você tem 20. Se você ganhar 10 diamantes na tua live, você tem 40 pontos. Então, infelizmente, a cada tarefinha dessa que você fizer, o ideal é que você anote todos os dias a quantidade de pontos que você tem feito. Dessa forma, anotando a tua pontuação todos os dias, quando chega no domingo, você tem a garantia de que você vai conseguir atingir o mínimo de pontos para conseguir receber a monetização, até que o Quai crie um relatório. Gostou da dica? Curta, comento e compartilha! Tchau, tchau!